Sudeste, Corrida Barroca, Ouro Preto, ó, chegando aqui em Minas, hein? Minha cidade, minha cidade não, né? É o estado. Opa, tá imitando Olinda? Oxi, parece que é Olinda, só que é o contrário. É isso mesmo? Não, né? Tá muito parecido, velho. Rapaz, misturou Olinda com Caverna? Errei, cara. Agora eu não tenho um nítico, será que eu consigo alcançar eles? Ah, tem um nítico. Agora, ai, não consigo. Ai. A última volta, a última volta. Beleza, achei que tinha acabado a corrida. Beleza, dá, dá pra ganhar. Cara, de curva o meu carro tá bem ruim, velho. Falar a verdade pra vocês aqui, não tá muito legal não, velho. Beleza, ganhei. Corrida Barroca. Rei da montanha, continua em ouro preto ainda, hein? Fio vendo na lama em ouro preto. Ah, esqueci, esqueci a largada. Calma. Merda. Caramba, que subida é essa, mano? Caramba, que subida é essa, mano? Ai, não peguei. Ai, não peguei. Foi sempre esse cara. Ai, não. Acho que eu perdi a corrida. Perdi nada. Perdi nada. Vamos, moleque. Vamos. Que lindo. Que lindo esse final de corrida. Rogerinho. Eu passei o Rogerinho, velho. Eu não sei se deu pra vocês verem aí. Qualquer coisa, vocês voltam no vídeo. O segundo lugar aqui sempre tá batalhando comigo, o nome dele é Rogerinho, velho. Ih, chegamos, hein? Chegamos, hein? A gente vai ter que correr no meio do trânsito. São Paulo. Caramba, velho. Vamos lá. Cuidado com o engarrafamento. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá, será que dá pra ganhar? Não vou usar o Nitro agora, véi. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu Deus. Boa. Olha lá, o Rogerinho. Marrocos. Marrocos.